Se eu tivesse o coração que dei Se tivesse ainda a ilusão, nem sei Coragem pra recomeçar o amor Bobagem, pois amor assim, só um Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu sorrizei Você A sua ausência mais e mais me invade Perdi o amor e devolveu saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Se eu pudesse repetir cada momento Se eu pudesse te rever por mais um instante A cabeça da canção emocionada De repente, quem sabe Ela põe a gente lado a lado Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu sorrizei Você A sua ausência mais e mais me invade Pediu Pediu Amor E devolveu Saudade Saudade Eu Nunca mais vou te esquecer Eu Nunca mais vou te esquecer Eu Eu Nunca mais vou te esquecer Eu Nunca mais vou te esquecer Eu vou